Patatais e Itacoaritinga vão manter o isolamento inteligente para pessoas com suspeita de covid-19. Os municípios, com cerca de 60 mil habitantes cada um, passaram por pesquisas do Instituto Butantan, que adotou o método. Durante o estudo de seis fases, foi realizada a testagem em massa da covid-19 de casa em casa. A ideia era mapear a doença nos dois municípios e identificar a dinâmica da pandemia. As informações coletadas pelas prefeituras foram integradas ao aplicativo Tainá Global Health Monitor. Em Patatais, na penúltima fase, nenhum morador testado foi encontrado com covid. Já no último inquérito, de 12 a 14 de agosto, três dos 595 tiveram resultado positivo. Com o isolamento inteligente, os números caíram consideravelmente na cidade. De 1.846 casos e 41 óbitos em maio, Patatais passou para 361 casos e três mortes em agosto, até o dia 26. Na última quinzena de julho, nenhuma morte foi registrada. Por isso, o município decidiu manter o método. Em maio, nós tivemos uma restrição da circulação, pois nosso sistema de saúde estava, de fato, colapsado. Nós tínhamos cerca de 21 pessoas aguardando por leitos, sem nenhum acesso a leitos hospitalares, não só localmente, na nossa Santa Casa de Patatais, na ala covid, que estava 100% ocupada, assim como na região em que nós não conseguíamos regular os nossos pacientes naquele momento. Diante de tal situação, nós implementamos as medidas de restrição e também o projeto, buscando fazer um planejamento mais amplo e a longo prazo de todas as ações, para que nós consigamos fazer uma gestão da saúde e evitar que isso retornasse a afetar a vida dos nossos munícipes. A diferença é que agora os testes não vão ser realizados mais nas casas. Quem tiver suspeita da covid-19 deve procurar o centro de testagem na Avenida 9 de Julho. Quem tiver contato com a pessoa que tem sintomas, mesmo sem ter indícios da doença, também deve vir ao local para fazer o exame. Eles também podem procurar o nosso centro de testagem. Como assim eles fazem, né? Afinal, eles não têm nenhum sintoma. Eles geralmente sabem que tem um contato com alguém positivo pela doença, seja no ambiente social, de trabalho, domiciliar, e podem ir no nosso centro de testagem para receber o acolhimento e também realizar o exame. Ou ainda pelo aplicativo Global Health Monitor, o Tainá Global, que também faz parte desse estudo, isolamento inteligente pelo Instituto Butantan. Muitos dos nossos munícipes o baixaram e por intermédio desse aplicativo, eles são notificados que tiveram exposição com alguém positivo e que, portanto, podem realizar a testagem no nosso centro de testagem. Em Taquaritinga, 4.364 pessoas participaram dos estudos, das quais 46 testaram positivo para a covid-19 durante a visita dos pesquisadores. Na quarta etapa do estudo, a cidade também chegou a zero casos. O secretário de saúde da cidade aponta que o isolamento inteligente reduziu muito a taxa de transmissão do vírus por lá. Nos primeiros trabalhos, a gente encontrou situações, assim, muito preocupantes. Pessoas que são assintomáticas, que estavam chegando para almoçar e iam voltar para o trabalho. Então, a gente já isolava imediatamente essa pessoa. Quer dizer, a pessoa nem sabia que estava com um caso positivo. Hoje, a gente, depois de três meses fazendo esse trabalho, a gente também colocou uma equipe fixa fazendo essa busca ativa de segunda a sexta, isolando toda a situação de caso positivo que a gente encontrava. No município, os dados continuarão registrados na base de dados integrada. O nome, ele é bem característico, esse é o nome de isolamento inteligente, né? Por quê? Porque tudo isso é feito com a ajuda de uma tecnologia muito avançada. Todos os testes feitos são lançados num tablet e esse tablet se comunica imediatamente com uma situação que a gente chama de sala inteligente, onde a gente consegue visualizar os locais exatamente onde essa pessoa está sendo positivada, onde ela está sendo localizada. Este infectologista do HC aponta a testagem em massa como o método mais eficiente de conter a doença, inclusive usado em vários países da Ásia. E permite que aquelas, tem uma certa segurança de que aquelas pessoas que estão circulando e não são doentes. Porque o grande problema do coronavírus, em relação a outras viroses que vieram antes dele, é que ele tem o alto percentual de pessoas assintomáticas ou pouco sintomáticas. Essas pessoas você só identifica por teste, né? Elas mesmas não sabem que estão contraindo o vírus. Samuel Santos para o Jornal da Clube.